O que na vida ninguém fez, você fez em menos de três Você tem uma flor aqui Você é maluca, velho? Você é maluca? Depois você fica passando mal e não sabe por que foi Viu? Viu? Não vem pra cá com seu dengue não Porque você... Porra, velho, você é foda, velho Por que você fez isso, velho? Hein? Por que você fez isso? E que pose é essa, hein? Hein? Que pose é essa, hein? Fala com você Vem cá Ei, gigante, vem cá Vem cá, velho Tá com isso aqui, dengue, saudade do papai Hein? Saudade do papai, né? Hein, gigante Hein? Parece Lorena rocando E como é que Lorena roca? É assim, hein? É sério? Lore roca assim, hein? Mentira É, gente, cheguei em casa e ó Ó, 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 ó O que foi, pai? Deixa eu falar Deixa eu falar a vocês Tem que agradecer o povo de Manaus Pelo baile incrível ontem, Manaus, obrigado Muito obrigado Muito obrigado a cada um de vocês Que saíram de suas casas ontem Para nos prestigiar Foi lindo o nosso baile Primeira edição Obrigado por todo o carinho e respeito Bete dezembro, obrigado A gente se vê em Manaus E agradecer também a cada amigo A cada fã A cada parceiro A cada pessoa que veio aqui deixar Sua mensagem de parabéns De parabéns pra minha pessoa Obrigado pelo carinho Muito obrigado Que Deus abençoe todos Aí você tá almoçando De boa Aí E aí, velho Vai ficar me bizoiando aí Parece até que eu não dou comida Obrigado